Eu já não sei se fiz bem ou se fiz mal Vem por um ponto final naquela paixão ardente Eu já não sei porque quem sofre de amor A sofrer canta melhor as malvas que o peito sinta Quando te vejo em sonhos sigo os teus passos Sinto o desejo de me lançar em teus braços Sinto vontade de te dizer frente a frente Quanta saudade há de teu amor ao reino Eu canseio lembrando o que já passei Se te amo ou se te odeio Eu já não sei Eu já não sei sorrir Como então sorria Quando em lindos sonhos via A tua adorada imagem Eu já não sei Se devo ou não devo a crer Pois quero às vezes esquecer Quero e não tenho coragem Quando te vejo em sonhos sigo os teus passos Sinto o desejo de me lançar em teus braços Sinto vontade de te dizer frente a frente Quanta saudade há de teu amor ao reino Eu não aguancei lembrando o que já passei Se te amo ou se te odeio Eu já não sei Eu canseio lembrando o que já passei Se te amo ou se te odeio Eu já não sei